Mesmo para os profissionais mais talentosos, o processo de se tornar líder é, ainda que gratificante, uma árdua jornada de aprendizado e autodesenvolvimento contínuos. O teste inicial nesse percurso é tão crucial que não raro o negligenciamos. O de se tornar chefe pela primeira vez. O que é uma pena, pois as experiências envolvidas nesse rito de passagem têm sérias consequências tanto para o indivíduo quanto para a empresa. Todo executivo é moldado em seu primeiro cargo de gestão. Décadas depois, ele lembrará aqueles primeiros meses como um período de experiências transformadoras que forjaram sua filosofia e seus estilos de liderança de tal maneira que podem continuar a assombrá-lo e atrapalhá-lo em sua carreira. A empresa arca com custos humanos e financeiros consideráveis quando uma pessoa que foi promovida por seu alto desempenho e suas excelentes qualificações não se adapta com sucesso às responsabilidades gerenciais. Esses fracassos não são de surpreender, considerando a dificuldade da transição. Pergunte a qualquer novo gerente sobre seus primeiros dias como chefe. Ou melhor, peça a qualquer executivo sênior que relembre como se sentiu como um gestor novato. Se obtiver uma resposta honesta, você ouvirá uma história de desorientação e, para alguns, de total desnorteamento. O novo cargo não era nada parecido com o que ele imaginava. A sensação era de que seria impossível dar conta de tudo. E, qualquer que fosse seu escopo, certamente não parecia ter nada a ver com liderança. Nas palavras de um novo gerente da sucursal de uma corretora de valores, você sabe como é ser chefe quando você não tem o menor controle sobre o processo? É difícil expressar. É como ter um filho. Num dia, você não tem filho nenhum. No dia seguinte, de repente, você é mãe ou pai. E todos esperam que saiba tudo sobre como cuidar de uma criança. Considerando a importância e a dificuldade desse primeiro teste de liderança, surpreende que se dê tão pouca atenção às dificuldades experimentadas pelos novos gestores. As prateleiras das livrarias estão cheias de títulos que descrevem líderes eficazes e bem-sucedidos. Mas pouquíssimos tratam dos desafios de aprender a liderar, especialmente durante a primeira experiência nesse tipo de cargo. Nos últimos 15 anos, estudei pessoas em processo de transição para gestor, com foco principal naquelas que eram promovidas por alto desempenho. Minha ambição original era criar um fórum no qual novos gestores contassem nas próprias palavras o que significava aprender a gerenciar. Inicialmente, acompanhei 19 novos gestores no decurso de seu primeiro ano no cargo, com o objetivo de obter um raro vislumbre de sua experiência subjetiva. Qual era a parte mais difícil? O que eles precisavam aprender e como faziam isso? Quais recursos utilizavam para facilitar a transição e para dominar suas novas atribuições? Desde minha pesquisa original, que descrevi na primeira edição de Becoming a Manager, Tornando-se um Gestor, publicada em 1992, continuei a analisar a transformação pessoal que ocorre quando alguém se torna chefe. Escrevi estudos de caso de novos gestores numa variedade de funções e atividades, além de conceber e conduzir programas de liderança para eles em empresas privadas e organizações sem fins lucrativos. À medida que elas ficavam mais enxutas e mais dinâmicas, com diferentes unidades trabalhando em conjunto para oferecer produtos e serviços integrados, e as empresas atuando com fornecedores, clientes e concorrentes numa gama de alianças estratégicas, os novos gerentes descreviam a transição como cada vez mais difícil. Devo salientar que essas dificuldades encontradas pelos novos gestores representam a regra, não a exceção. Não se trata de profissionais incapacitados, nem de empresas disfuncionais, mas de pessoas comuns enfrentando problemas de adaptação comuns. A grande maioria deles sobrevive à transição e aprende a atuar em sua nova função, mas imagine como seriam mais eficazes se tivesse sido um processo menos traumático. Para auxiliar novos gerentes a passar nesse primeiro teste de liderança, precisamos ajudá-los a compreender a natureza essencial de seu papel, o que realmente significa estar no comando. A maioria se vê como gestor e líder, usa a retórica da liderança e sente nitidamente o ônus desse papel, mas simplesmente não capta a essência da coisa. Por que é tão difícil aprender a gerenciar? Uma das primeiras coisas que novos gerentes descobrem é que seu papel, por definição uma atribuição que demanda aperfeiçoamento constante, exige ainda mais do que eles previram. Ficam surpresos ao constatarem que as aptidões e os métodos necessários para serem bem-sucedidos, como colaboradores ou como gestores, são totalmente diferentes e que existe uma lacuna entre suas capacidades atuais e aquelas requeridas por sua nova função. Em seus cargos anteriores, o êxito dependia primordialmente de aptidões e ações pessoais. Como gestores, porém, são responsáveis por definir e implementar o planejamento para todo um grupo, coisa para a qual sua trajetória de atuação individual não os preparou. Consideremos o caso de Michael Jones. O novo gerente da sucursal de uma corretora de valores. A identidade das pessoas citadas neste artigo foi preservada. Michael foi, por 13 anos, um corretor brilhante e produtivo, um dos mais agressivos e inovadores profissionais em sua região. Na empresa em que trabalhava, os gerentes das sucursais geralmente eram promovidos com base na competência e nas realizações individuais, de modo que ninguém ficou surpreso quando o diretor regional o convidou a assumir a função. Michael tinha certeza de que compreendia o que se espera de um gerente eficaz. De fato, em diversas ocasiões tinha comentado que, se tivesse esse cargo, teria disposição e capacidade de fazer os ajustes necessários e melhorar a vida de todos. No entanto, após um mês no novo papel, ele vinha tendo momentos de pânico absoluto. Implementar suas ideias era mais difícil do que tinha imaginado. Ele se deu conta de que deixara para trás sua zona de conforto e que não havia como recuar. A reação de Michael, apesar de ter sido um choque para ele, não é incomum. Liderança é algo que se aprende na prática. Não há como ser ensinada em sala de aula. É uma arte que se adquire primordialmente mediante experiências no decorrer da função, em especial pelas situações de adversidade, que, estando além das capacidades atuais do novo gerente, o fazem avançar pelo método de tentativa e erro. A maioria dos profissionais de alto desempenho não cometeu muitos erros, de modo que isso é uma novidade para eles. Além disso, poucos gerentes têm a percepção de que estão aprendendo durante esses momentos estressantes em que se cometem erros. O aprendizado ocorre de modo incremental e gradual. À medida que esse processo avança e o novo gerente reformula a postura e os hábitos que lhe serviram até então, durante o início de carreira de muito sucesso, surge uma nova identidade profissional. Ele internaliza outras maneiras de pensar e de ser, além de descobrir novas formas de medir o sucesso e de extrair satisfação do trabalho. Naturalmente, esse tipo de ajuste psicológico tem seu preço, como observa um novo gerente. Eu não sabia que ser promovido podia ser tão penoso. Penoso e estressante, gestores novatos, inevitavelmente, fazem a si mesmos duas perguntas. Eu vou gostar de ser gestor? E... Eu serei um bom gestor? É claro que não há respostas imediatas. Elas só virão com a experiência. E essas duas perguntas costumam estar acompanhadas de uma ainda mais inquietante. Que tipo de pessoa estou me tornando? Os equívocos dos novos gerentes Tornar-se chefe é difícil, mas não quero pintar um quadro absurdamente sombrio. O que descobri em minha pesquisa é que se a transição é mais difícil do que precisa ser, isso se deve aos conceitos errôneos que os novos gerentes têm sobre a função. Suas ideias têm certo fundamento, porém, como são simplistas e incompletas, essas noções criam expectativas falsas, que os indivíduos lutam para conciliar com a realidade da vida gerencial. Ao tomar consciência dos equívocos que abordarei a seguir, alguns dos quais, de aceitação quase universal, chegam ao nível de mitos, a probabilidade de sucesso é muito maior.